Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Esse é o vídeo número 7 da série 50 vídeos da Enrio. E nesse vídeo número 7 eu quero falar pra você de uma bichinha espetacular que é essa lixadeira orbital a bateria. Pois é pessoal, uma lixadeira que tem velocidade, velocidade variável até 6, tá vendo? Muito bacana, simples de usar, você pode colocar uma bateria. Se você não quiser usar esse aspiradorzinho aqui, que eu prefiro, pra dizer a verdade, usar o aspirador de pó, tá? Então eu coloco o aspirador, acoplo o aspirador de pó, que é esse aspirador aqui, ó. Eu coloco esse aspirador de pó aqui, que é um aspirador de pó, também a bateria, tá? Mas se você for fazer pequenos trabalhos, você pode usar esse aqui. E nesse sétimo vídeo da Enrio, tá? Eu queria dar a minha avaliação dessa lixadeira, que é o modelo TRS18LI. Boa? Boa é pouco. É boa pra caraca. Olha só. Apertou aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Ligou a velocidade. Eu ajusto o que eu quero, ó. Olha a força. Então, se eu quero uma coisa simples, eu venho aqui, ó. Se eu quero mais força, não faço força nenhuma. Ela praticamente trabalha sozinha, ó. Olha aí, ó. Então, assim, foi-se o tempo, foi-se o tempo que a gente sofria pra fazer as coisas, pessoal. Hoje em dia, você coloca ali, vai lixando tranquilo, tá? A ferramenta vai quase que fazendo o trabalho sozinho pra você. E por essas e outras que eu quero dizer pra vocês, que essa lixadeira aqui tem a minha aprovação, tá? A Enrio realmente fez coisas espetaculares, tá? Essa lixa que você encontra em qualquer lugar, praticamente, tá? Não é difícil de achar. Inclusive, você já pode comprar ela com uma quantidade de lixa que você queira, tá bom? Ela tem esse velcozinho. Pegou aqui, colou, tá pronto. Muito boa, pessoal. Realmente, a Enrio surpreendeu, tá? Essa grande parceria que a Enrio fez com a Âncora. Veio pra revolucionar e pra colocar o nome Enrio entre os topos de ferramenta top de linha, porque realmente a ferramenta da Enrio tem sido muito boa e eu tenho utilizado nas minhas obras. Então, nesse sétimo vídeo, eu quero dizer pra vocês que essa ferramenta tem a minha aprovação. Compra, porque o pulo do gato tá indicando pra vocês. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte. Pra você entender como você pode ganhar uma dessa no sorteio, você vai ter que assistir o primeiro vídeo da série. Não esquece de assistir o primeiro vídeo da série 50 vídeos da Enrio. Valeu, galera! Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Gente, como eu sempre digo, vamos que vamos, porque afinal de contas tem muito trabalho pra gente fazer. Martelete, inspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, vem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó. Pronto, moderna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem parafisadeira, motosserra, lixadeira pra pulimento, serra, circular, bateria, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela lá no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e a outra, a outra lixadeira. Tchau, tchau. Tchau.